Fim de jame no fomeu, que até pôr meu time, eu te espero Sim, papo, me perdi, eu falo que quero Sai, saco, me amado, porque eu saí, zero E eu te canso, eu te pego, pego, pego Então, outra, 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 outra E aí, 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 aí E aí, 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 aí A ver, John Teni, sol Dos, 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 dos Tchau, 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 t É bem, é bem.